Se esteve ontem na Assembleia Legislativa, também abrindo os trabalhos, o Matheus ontem assumiu, foi empossado, o deputado estadual mais jovem dessa licitação. Ontem, uma alegria muito grande estar dando posse ao lado do presidente Adolfo Menezes, eu e Jerônimo Rodrigues, aos novos deputados pela Bahia. E hoje, uma alegria muito grande, Matheus escolhido oficialmente, no Diário Oficial, como primeiro vice-líder do governo na Assembleia Legislativa. Ao lado de Rosenberg, o deputado Rosenberg, Matheus, irá liderar dentro da Assembleia Legislativa as ações, mensagens e iniciativas do governo do Estado. A gente espera que ele, como o deputado mais jovem da Bahia e o segundo mais jovem do país, mas com a contundência, o equilíbrio, a intensificação que nós construímos para ele, em favor dele, ele consiga ser o deputado Matheus destacado aí no cenário nacional.